Eu cheguei Uma grade de cerveja em cima do paredão Só danças top Eu canto funk, rock, mas não deixo meu forró E se o safoneiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró E se o safoneiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Cada segundo do tempo eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora Cada segundo do tempo eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora Eu cheguei Sou domingo dessa bagaça, pode cair Uma grade de cerveja em cima do paredão Só danças top Eu canto funk, rock, mas não deixo meu forró E se o safoneiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Se o safoneiro tocar na nota só Aumenta o seu jardim Isso é que é forró, isso é que é forró Cada segundo do tempo eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora Cada segundo do tempo eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes de tirar você o sonho significante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes de tirar você o sonho significante Termina comigo antes Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Não, não mais pois E ele, meu preferido, o monte de sete O vaqueiro milhão É de sete, cede, escadetum Carreiro, guerreiro Toca aqui no canção, Rafael Jovem do Paranô e das estruturas Valeu, vaqueiro E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir, ela não é mais eu primária Falou, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa bandida Falou, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir, ela não é mais eu primária Falou, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Prenda essa bandida Falou, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima O Patocá O Patocá O Macarrete RR O Tata Roastomba O Macarrete RR Galvão e Jardim O Ano mais forte O Pedro do Sul que chegou O Macarrete RR O Pacarrete RR O Pacarrete RR Tô Confortado O Mac sofre com as alvinhas do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado Tô Confortado O Mac sofre com as alvinhas do meu lado Agora o Macarrete RR Agora o dia é recubada E o vento da mar Depois que eu fiquei solteiro Não volto mais Maroto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia, capitão Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia Amadonado, na putaria, a minha ex me largou com as malvarias Tô posturado, tô confortado, como é que sofre com as alvinhas do meu lado? Amadonado, na putaria, a minha ex me largou com as malvarias Tô posturado, tô confortado, como é que sofre com as alvinhas do meu lado? Agora aqui é eu, o barraio e o final Depois que eu vim bem solteiro, não rola o marão Amadonado, na baía, capitão de areia, capitão de areia, capitão Amadonado, na baía, capitão de areia, capitão Amadonado, na baía, capitão de areia, capitão Grava, Jordi, pra machucar, pra machucar não, pra arrebentar com seu coração Onde é que você tá? Porque não me atende E nem responde minhas mensagens de socorro A gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Ah, se a saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Onde é que você tá? Porque não me atende E nem responde minhas mensagens de socorro A gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Amadonado, você tá me obrigando a ficar solteira Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Vai que saudade da gente No quarto bota no terror Saudade da quica da malvada Tá sentada malvada Gosto de olhar demais Saudade da tua voz aliente Falando que desce Gosto de olhar pra mim 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 Olha o quilo do feijão verde, o melhor restaurante de Fortaleza A noite nem vai com pentes, loteria forte Tô me sentindo carente, nunca mais tu ligou Vai que saudade da gente, no quarto bota no tempo Saudade da quica da malrada, tá sentada malrada, gostosinha demais Saudade da tua voz, alimento, fala do que decente Bota a voz, bota a voz, bota a voz Ai, 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 eu gosto quando você senta com as carimb 커�ée Tô me for de você para, ai, 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 eu gosto quando você joga E sai lá, perigosa, a gente é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com as carimb Jah Tô me for de você para, ai, 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 eu gosto quando você Joga que sai lá perigosa Trezeiro que é ponte Vai O tele é forte, é bateria na sua vida Agilite, Ternacom Dona do Sol Lotta, resumo, amado, vai Maranhinha dos Manos Olha o caminhão de ouro Do lado de São Paulo O caminhão que é nebuloso Barra, barra, barra R.P.C.C.T. Terceira, moral Namorim, ferrou Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não Sou irmão Tenho medo de embarcar no traição Tiro os ralos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu não me entendo desse rei, pare com esse jogo E não vou ir até a minha culpa Se não vou me queimar E se não for por amor É melhor me tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Melhor te falar o som eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente nesse reino, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo E se não for por amor, é melhor me tentar, me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Carreta do Boatim E a JG, sua mão do Valdo, do Vaqueiro, do Rio Os Panamão, Deus, Mácio e o Matheus, chegou Paranjinha, o papai, chegou direto, Maranhão Assis.com Boteia forte Brilhante do Sul Beba e água para a seca Como no empatia, é la ricoteca Beba e água para a seca Como no empatia, é la ricoteca Hoje é dia de bagazeira De chamar a galera De cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos com o patinho Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseira Dia de fazer a via Dia de virar o lito De beijar e fazer amor Bota o DJ pra tocar Chama o violão na campanha Tomar e água para a seca Como no empatia Ela é da bagazeira E além de bonita É costosa e solteira Ela é da bagazeira E além de bonita É costosa e solteira Tirei mais com o peixe Quilo do feijão verde Carreta do bote Hoje é dia de bagazeira De chamar a galera De cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos com o patinho Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseira Dia de fazer a via Dia de virar o lito De beijar e fazer amor Quanto o DJ pra tocar Chama o violão na campanha E vai a babá na seca Como no empatia Ela é de comer E vai a babá na seca Como no empatia Ela é de comer Ela é da bagazeira Além de bonita É costosa e solteira Ela é da bagazeira Além de bonita É costosa e solteira E vai a babá na seca Sou um passarinho Sem poder ruar Sou um pinto Tava caindo no mar Sem você não sou Um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem freio Serão sem calos Assim me sinto Sem seu amor E aí da ilusão De um falso amor Que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusão perdida Se fez rebota Eu me apaixonei Sem menos vida No primeiro encontro Não deu muito certo Falou que seus pais Estavam por pé Na realidade Seguindo cadê Você foi embora E nem me diz Adeus Sou um passarinho Sem poder ruar Sou um pinto Tava caindo no mar Sem você não sou Um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho Sem poder ruar Sou um pinto Tava caindo no mar Sem você não sou Um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calos Assim que sinto Ser o seu atago Caí na ilusão De um falso amor Que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusões perdida Me fez rebota Eu me apaixonei Sem menos vida No primeiro encontro Não deu muito certo Falou que seus pais Estavam por pé Na realidade Seguindo cadê Você foi embora E nem me diz Amém Eu me apaixonei Sou um passarinho Sem poder ruar Sou um pinto Tava caindo no mar Sem você não sou Um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho Sem poder ruar Sou um pinto Tava caindo no mar Sem você não sou Um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Sente meu lado LTS Cornetas Meu parceiro da vida Os mortos O paredão forte Negócio GCD Pela tabulada nova Toma da loja Virtua Estilo Gold Valeu Raqueira O paredão do surf O paredão do surf O patrocinador do Raqueira A gente tem a cor O paredão do barão Seu parceiro queixando O fardo é queijo louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Quando está No quarto escuro Com raiva Juro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te ver vai eu zero tudo Você foi só que amar Amor de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Vice rei que troca No seu beijo No seu beijo No seu beijo O fardo é que eu sou louco O fardo é que eu sou louco Mas caiu mais Cair nessa fraqueza Mas se te ver vai eu zero tudo Você foi só que eu sou louco Você foi só que amar E se te ver vai eu zero tudo Que troca No seu beijo No seu beijo No seu beijo É que eu tomo a força do gol O paradão do surf Toma da loja virtual E choro gold Toma da loja virtual Toma da loja virtual O cara que não gosta do barulho Aquele negócio a gente faz em todo canto Pra gente se amar O balanço tá reto Só tomando reto O pé na parede Só pra dar o movimento No amigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter certeza O balanço tá reto Só tomando reto O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter certeza O balanço tá reto A gente tela com Internet o bateu O balanço tá reto 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 Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só a metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Vai lá na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Pra gente se amar O balanço tá reto Só tomando reto O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter certeza O balanço tá reto Só tomando reto O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter certeza O pé na estrela do feijão verde Fortaleza Também no restaurante do Brasil Com o vaqueiro Piana Dinei vai com peixe Corado show Grava aí Plexete Tareta do bote O paladão do vaqueiro Direto e gol Peneba só se aqui